Olá, meus amores! Estão preparados para mais uma aulinha? Sim! Que legal! Como foi o final de semana de vocês? Aproveitaram? Sim! Hoje é segunda-feira, hoje é dia de aula, né, criança? E para começar a nossa aulinha, com muita alegria, queremos agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana que está se iniciando. Isso mesmo, então, ó, você vai fechar teus olhos e vai juntar tuas mãozinhas. Vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe. Abençoe a minha família, a minha escola, os meus coleguinhas e todas as criancinhas do mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada, Deus! Você é meu amigão! Então, palmas para Jesus! Estão preparados para mais uma aulinha? Sim! Então, a minha criança, juntamente com o adulto, vai providenciar seus materiais. A nossa atividade de hoje, teremos, ó, duas. Uma no livro e a outra em folha. Então, pega as suas atividades na data de hoje, pega lápis, né, que vamos precisar, tá bom? Dá uma pausa. E ao retornar, você dá um play. A tia-vó vai estar aqui, aguardando você, tá bom? Então, pega lá! E aí, já pegou a sua atividade? Sim? Então, vamos para a nossa primeira atividade, que será no livro, na página 7. Mas antes de começar a nossa atividade, a tia vai falar de um animalzinho, que ele é bem pesadão, bem grandão. E tem um rabinho bem pequeno. E tem uma tromba que arrasta pelo chão. Que animalzinho é esse? É o elefante! Isso mesmo! E você conhece a mão do elefante que se balançava numa teia de aranha? Não! Então, vamos estar com a tia-vó para aprender? Vamos lá! Um elefante que se balançava numa teia de aranha Quando ele viu que não caiu, foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caiu, foram chamar outro elefante Três elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caiu, foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caiu, foram chamar outro elefante E aí? Gostaram da música? Foi legal? Sim! Que bom! E a música fala de quantos elefantes? Vamos contar com a teia-vó? Um elefante Dois Três Quatro A música fala de quatro elefantes E você fazer pra teia-vó? Qual é a primeira letra da palavra? Elefante É a letrinha E Isso mesmo A primeira letra da palavra elefante é a letrinha E E a letra E é muito fácil de escrever, né criança? Ó, você vai fazer um tracinho em pé Ó, e três tracinhos deitado Isso mesmo, está Aí a letrinha E E quantas letras E tem a palavra elefante? Vamos contar Uma, duas, três Tem três letras E A Tem mais alguma vogal além da letra E na palavra elefante? Tem a letrinha A Isso mesmo, na palavra elefante tem Uma letrinha A E três letras E Vamos contar agora com a teia-vó quantas letras na palavra elefante? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tem oito letras Como é o número oito? Olha lá o número oito E como, teia-vó, e como repete o número oito nos dedinhos? Coloca lá Duas mãozinhas E vamos contar até chegar ao número oito Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então oito no dedinho é uma mãozinha E mais três dedinhos da outra mãozinha Oito é assim no dedinho, tá bom? E agora é hora da nossa atividade em folha Mas antes da nossa atividade em folha A tia-vó vai ensinar a fazer este elefante Isso mesmo Porque iremos precisar para a nossa atividade, tá bom? Então ó, vamos para o vídeo Tia-vó explicando como se faz este elefante com papel O chamex ou qualquer outra folha, tá bom? Vamos lá então Eu vou ensinar a vocês a fazer um elefante com dobradura E nos precisar de uma folha Tesoura Lápis E cola Tá bom? Então vamos lá Primeiro o adulto do vídeo com a mentira vai fazer isso aqui, ó Pegar esta pontinha e vai levar até aqui, ó Tá vendo? E vai marcar Aí depois vai recortar, ó Vai recortar Tá vendo? Vai ficar assim, ó Com esta marquinha Aí vai levar esta pontinha até aqui ao meio Vai fazendo a mesma coisa com o outro lado Vai levar até o meio também Vai ficar parecendo o gorro de Sassi Perere Aí vai pegar esta pontinha aqui e vai trazê-la para fora Vai fazer a mesma coisa que esta outra pontinha Leva para fora Vai ficar parecendo as orelhinhas, tá vendo? Aí agora vai pegar esta daqui e vai levar até aqui o meio formando Vai ficar parecendo um triângulo, tá vendo? Aí passa a cola Nesta parte aqui, ó Para não ficar levantando E depois, ó Vai pegar esta pontinha aqui e vai fazer a Para dentro Pequena, tá bom? Não precisa fazer muito grande Vai fazer a mesma coisa do outro lado E depois Vai virar Vai virar Tá vendo? Vai virar Aí a minha criança vai desenhar o olhinho aqui, ó Do elefante Do jeitinho dela, tá bom? Aí o adulto vai fazer esta aqui, ó Esta dobradura Para lá e depois para cá E vai ficar assim, ó Tá vendo? E aí, gostaram? Ficou lindo Aqui está as orelhinhas, o olhinho e a tromba do elefante Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então agora irem para a nossa atividade No livro Na página 7 Isso mesmo Mas antes Ela vai convidar a nossa amiguinha Aline Porque ela tem algo para falar para vocês Vamos ouvir? Vamos lá Mal haviam terminado a brincadeira O único chegou para nos levar para o zoológico E lá fomos E fomos nós A alegria Estavam todos alegres Cantando a música que Dodó tinha nos ensinado Ah, foi tão legal Foi tão legal esta música Eu amei Eu e os meus outros amiguinhos E aí, vocês gostaram também Sim Da música do elefante Que se balançava em uma teia de aranha Que legal Então agora irem para a nossa atividade Tá bom? Então na sua atividade A minha criança Lembra que a Teva colocou o vídeo Explicando como se faz o elefante Então a minha criança Juntamente com o adulto Vai fazer o elefante E vai colar na sua atividade Porque precisa ter quatro elefantes Vamos contar quantos elefantes tem Um Dois Três Só tem três E precisa ter quatro Então falta um elefante Depois que você fizer Você vai colar na sua atividade Depois que você colar Você vai pintar a teia de aranha Ou vai para colocar barbante Então capricha Não esquece de tirar uma foto E enviar para a Tia Val A Tia Val quer ver a sua atividade Tá bom? Feio atividade Meus amores Se aguardam você E aí E aí